Uma história gostosa de se contar, eu venho à escola pra inventar Se o mundo se explica, quem não vai pescar deixa o mar serenão O mar serenão, o pano é o besouro na areia Quem samba na pele do mar é sereia O mar serenão, o pano é o besouro na areia Quem samba na pele do mar é sereia O mar serenão, o pano é o besouro na areia O mar serenão, o pano é o besouro na areia Quem samba na pele do mar é sereia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL